Pronto, agora eu vou ligar, pega, agora jogou bonito, doutor, gosto de conversar com o senhor que só fala tudo lindo. Mas lógico, o que? Só tá pensando o que? Alô? Alô? Quem fala? Opa! Quem fala? Quem fala aí? Quem fala? Fale alto pra eu entender que eu sou meio louco. Alô? Alô? Quem é? É da Ziz? É. Fale alto pra eu entender que eu sou meio louco. É Rafael, não é? Tô levando a vida, véi. É Rafael, deixa de brincadeira, Rafael. Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. Fala, bicho. Não, essa conversa não tá certa, não. Morreu? Tomadinha. Meus peso. Vai se lascar, corno, véi. Vai se aquecer. Vai, timbão, safado. É da Ziz? Tua mãe, rapaz. Vai que trabalhava na cidade? Vai tomar no c... Corro no chifuto sem vergonha, safado. Vá pra baixa da égua com essa conversa. Ai tu, rapaz. Filho de c... Sem vergonha. Opa... Opa...